Olá, rapidinho a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal e a forma como eu invisto, não são de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt pela visão do Estrategista. Hoje, como pedido pela galera através da enquete, tanto no canal do YouTube quanto no Instagram, a gente começa aí com, dado a falta de resultados vinculados a portfólio, IPOs todos analisados até o momento, a gente começa aí com a Porto Seguro, a empresa com resultados aí de quarto trimestre de 2020, basicamente a operação ali de seguradoras, muito, muito, muito vinculada a seguro de auto, veículos, 53% do faturamento do quarto trimestre de 2020 completamente seguro de veículos, com um trabalho bem interessante de expansão para outras áreas. E aí, justamente nesse ponto que a gente vai entrando, primeiramente, eu acho que é válido entender a operação, e aí para isso a gente dá uma olhada aí no faturamento, está na receita, grande parte dessa receita vem de seguro, como da operação da seguradora, 71,4%, isso aí falando de resultados de 2020 versus 2019, 71,4% do resultado de 2020, negócios financeiros em segundo lugar com 15,3%, a gente vai entrar na definição do que é isso, negócios financeiros que fica meio aberto ali mais para frente, saúde com 10,6%, serviços com 2,6%, é uma parte consideravelmente menor, mas ainda assim com um crescimento considerável, e a parte que chama atenção é justamente essa, a taxa de crescimento year-year versus o mesmo período do ano passado, isso quando eu estou falando 2020 versus 2019, a parte de negócios financeiros e serviços com crescimento muito agressivo, mesmo sob uma base pequena, sim, a base menor, demonstra aí o drive da empresa, a vontade da empresa para a diversificação, que eu vejo como um super positivo, especialmente pelo momento vivido pelo setor de seguros, está onde a gente tem aí o risk-free yield, o ganho de ativos livre de risco, bem complicado, bem apertado, mais do que isso, esse choque exógeno que acabou mudando consideravelmente a dinâmica de vários negócios recentemente, que foi o Covid, na tela a distribuição dos negócios de seguro, só para a gente dar uma entrada mais a fundo em cada uma das partes ali, como informado, grande parte, seguro automotivo, o patrimonial ali com uma expansão mais agressiva dentro dessa divisão, a expansão mais agressiva, a abertura da parte de saúde na próxima, pô, Cassandra, por que parte de saúde? Eu quero fazer essa antes para depois dar atenção às que têm um crescimento mais agressivo, então não vejo como a parte mais interessante do negócio, essa parte de saúde, isso porque a gente tem ali competição com modelos muito fortes e verticalizados, que é o caso lá da APV, da Notre Dame, e por aí vai, o crescimento aqui não deixa de ser positivo, o crescimento da operação ali, do resultado, mas eu acho que não é, provavelmente, o setor que deveria ter um maior investimento justamente por causa de operações mais bem preparadas para esse tipo de cenário. O setor de negócios financeiros, bem interessante, que é justamente um daqueles que vem com expansão forte, crédito e financiamento ali claramente dominante dentro da área, outras áreas com grande crescimento, dois dígitos bem altos ali, claramente indicando o esforço de diversificação da operação, corroborado pelos comentários da gestão durante a teleconferência, que eu escutei hoje cedo, então a gestão está alinhada de fato com essa questão de tentar ali uma expansão mais agressiva dessas áreas aqui. A gestão de ativos foi stress tested, ou seja, teve um teste de stress ali no primeiro trimestre de 2020, a gente vai comentar isso mais à frente, eu acho que foi outro ponto ali que favorece a operação, ver como é que ela reagiu naquele cenário. Serviços aí como último ponto do resultado, também com alto crescimento, acho que aqui o longo prazo vai depender da adaptação da empresa, da capacidade da empresa de se adaptar à operação através de um serviço mais enxuto, e aí eu falo mais baseado em AI, em inteligência artificial, mas a diversificação não deixa de ser bem positiva, e isso daí dá uma boa ideia da operação, justamente vem aquela coisa, seguradora, o Cassiano não vai querer. Bom, nesse caso é diferente, quando a gente olha ali o lucro líquido da operação, fica claro que a empresa tem conseguido manter o crescimento da lucratividade de forma consideravelmente agressiva, mesmo durante o período recente, onde a gente vê um baixo rendimento da atividade de risco, que é o que é guiado ali pelo CDI e tal, inflação controlada e por aí vai, e o choque exógeno que acabou afetando negativamente muito forte a operação deles, que eles têm ali em investimento em ações, mercado financeiro, a gente vai entrar ali mais à frente, e isso daí em grande parte, quando a gente olha a abertura, pela redução contínua da dependência do lucro líquido da empresa do resultado financeiro, sendo mesmo ali substituído anualmente por uma parcela maior composta ali por resultado operacional. A empresa vem racionalizando a operação, justamente por essa diversificação, e aí conseguindo claramente um resultado paulatinamente positivo nesse direcionamento. Mais do que isso, esse resultado dá para a gente uma proof of concept da resiliência, uma prova de conceito da resiliência da operação. A gente vê um cenário hoje em dia de piso ali de juros, eu não vejo juros caindo mais do que isso com o tempo aí para frente, nos próximos cinco anos pelo menos, e um controle inflacionário considerável, então não tem muito como ficar muito pior do que isso para ganho em ativo livre de risco. Além disso, toma uma raquetada no primeiro trimestre de 2020, que fica visível ali, uma queda agressiva nos ativos de renda variável, que foi revertida sem grandes problemas nos trimestres seguintes. Então a empresa mostra a capacidade de lidar com duas situações bem negativas para a operação dela especificamente, e mesmo assim conseguir crescer a lucratividade de forma bem consistente, atrelado a essa diversificação e resiliência, a gente tem ali um preço do ativo, que aí está muito descontado ainda, muito descontado, está descontado versus os níveis do final de 2019. Então o ativo, assim, com um espaço considerável ainda para crescer, para equilibrar com níveis de preço do final de 2019. Eu não vejo isso como muito justificável, dado que a operação está, de fato, andando super bem, entendo o medo e tal, mas a operação se provou, está finalizando. A diversificação e essa prova de conceito, esse proof of concept da resiliência, torna um ativo bem interessante. A continuidade desse processo de diversificação deve tornar o longo prazo consideravelmente positivo. O range de desconto, ou seja, a diferença do preço de novembro de 2019 para esse preço de hoje em dia é de 14%, então não vejo assim como grande evolução possível só para recuperar esse nível, então deixo um espaço de ganho módico no curto e médio prazo. Justamente por isso eu vou manter esse ativo aqui em observação, não vejo como negativo, mas eu vejo outros ativos ali como mais interessantes no mercado, então é uma questão de custo de oportunidade. Cada real alocado aqui é um real que eu não estou alocado em outro ativo que possivelmente tenha um upside consideravelmente mais agressivo, mas acho o ativo bem interessante, e de fato é uma operação de seguradora que por essa diversificação acaba não tendo o mesmo problema estrutural sistêmico que a gente vê em outras operações que estão mais voltadas especificamente a isso. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, RoboVist com sim, só ir lá falar comigo, eu não tenho qualquer problema de responder qualquer dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe. Um grande abraço, até a próxima análise.